Olá meus queridos, hoje é dia 12 de agosto e é mais um dia que nós estamos juntos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, Caminhando com Santa Catarina de Sena. É uma alegria ter você aqui conosco para juntos darmos mais um passo nesta caminhada de fé. E nós estamos continuando o livro dela, hoje terminando o tópico A Obra Redentora de Cristo. A ferida causada pela culpa de Adão era mortal. Ao chegar o grande médico, meu filho unigênito, ele curou o doente, sorvendo a medicina amarga. Impossível de ser tomada pela fraqueza humana. Cristo comportou-se como a ama seca que bebe o remédio em lugar da criança, dado que ela é grande e forte, ao passo que a criança é fraca e não suporta o amargor. Cristo foi o substituto. Graças ao poder e fortaleza da divindade que nele se achava unida a nossa natureza humana, tomou o medicamento amargo, a morte na cruz, para curar e restituir a vida a vós, crianças enfraquecidas pelo pecado. Então, aqui a gente vê Santa Catarina nos dizendo isso. Que Deus mandou o seu filho para sofrer o que nós merecíamos sofrer. Eu merecia ser crucificada. Eu merecia carregar a cruz. Eu merecia tomar o remédio amargo da reconciliação com o Pai. Porque eu sou pecadora. Porque a minha natureza é a natureza do pecado. Eu sou um ser humano. Então, quando a gente olha para a Via Sacra, Jesus sofrendo tudo aquilo, a gente tem que imaginar que eu poderia, com certeza, estar no lugar dele. Porque eu merecia estar lá. Eu merecia carregar a cruz, ser açoitada. Porque eu sou pecadora. Ele não. Ele é santo. O santo dos santos. Ele nunca, jamais mereceria o que ele viveu. Ele só fez isso por mim. E por você. E foi por amor. Por amor a cada um de nós. Uma paixão arrebatadora que Jesus Cristo teve. Por cada um de nós, seres humanos. Inclusive por aqueles que viraram as costas para ele. E que até hoje fazem isso. Não reconhecem o quanto são amados. O quanto foram amados. Que há dois mil anos atrás, alguém carregou uma cruz por mim. Morreu nessa cruz por mim. Porque me amou. Porque sabia que depois de todos esses dois mil anos, eu estaria aqui agora. E ele fez isso porque me amou. Antes ainda de eu nascer. Olha que bonito. A gente precisa ter essa consciência de que Jesus Cristo veio para curar as nossas feridas. Para de uma vez por todas ser o sacrifício que nos tira, que nos arrebata das situações de pecado. E que todas as vezes que eu digo sim ao pecado, eu estou dizendo não a esse amor de Cristo por mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Para fazer uma coisa dessas. Então que eu possa realmente buscar, dar uma resposta de amor a Jesus que tanto me amou. Entregando a sua vida por mim. Se tivesse apenas uma pessoa no mundo e fosse Patrícia Costa, ainda assim, Jesus se sacrificaria na cruz por mim. Então eu fui amada de maneira única e você que está aí me ouvindo também. Sinta-se unicamente amado. Pense que Jesus morreu e entregou todo o seu sangue por você. Para que você um dia pudesse ter o privilégio da vida eterna. Que nós possamos valorizar este sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto